Terminou hoje, essa que já foi a série de língua não inglesa mais popular da Netflix. Os últimos cinco episódios de La Casa de Papel já estão disponíveis e aqui nesse vídeo eu vim comentar e explicar o final. Vamos falar do plano do ouro, vamos falar do conteúdo do bilhete que o professor mandou para o Rafael e vamos falar também de qual personagem dessa versão da série La Casa de Papel original vai estar presente na versão coreana. Fala, galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo para a gente falar de La Casa de Papel. Que final, hein, meus amigos? Eu gostei muito desse final. Eu errei, sim, quando eu apostei na morte do professor, mas eu acertei muitas outras coisas que vou falar com mais calma no outro vídeo que eu vou fazer a análise da temporada, mas eu achei que esse final encerrou bem a série com chave de ouro. Assisti os cinco episódios de uma vez, como se fosse em um, sem cansar, e no final eu ainda fiquei triste. Mas antes da gente entrar fundo no final e nos acontecimentos, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e para deixar seu like para o YouTube continuar te recomendando meus vídeos. Aqui a gente fala bastante de séries e filmes e terão outros vídeos de La Casa de Papel aqui para sair, então se inscreve logo. Beleza, vamos começar falando do plano do ouro. O Berlim idealizou esse plano junto com o Palermo e por anos eles pensaram em formas de tirar o ouro do Banco da Espanha. Nesse meio tempo, o Berlim se casou com Tatiana e deixou ela também a par de cada passo do plano. Embora eles tivessem conseguido pensar com sucesso em como tirar o ouro de dentro do cofre do Banco da Espanha, eles nunca pensaram em como que eles iriam sair do banco com vida. Essa parte do plano foi idealizada pelo professor e é por isso que Tatiana desconhece esse final. Quando Berlim recrutou o seu filho Rafael para introduzi-lo no negócio da família, ele não contou assim de cara para o Rafael do assalto ao Banco da Espanha, não contou desse plano, né? Porque era um assalto praticamente impossível de ser realizado e ele queria que o filho tomasse gosto pelo assalto em geral antes de entrar para os assaltos mais desafiadores, digamos, e o Berlim conseguiu. O volume 1 todinho da série foi sobre como o Berlim introduziu seu filho Rafael aos negócios da família e vimos que ali no final, né, depois do assalto aos tesouros vikings, o Rafael pegou gosto pelo assalto. Ele gostou muito da sensação e foi ali também que começou a rolar um clima mais sério entre ele e Tatiana. Vimos aqui nesse volume 2 que Tatiana terminou com o Berlim para ficar com o filho dele, Rafael, e Tatiana e Rafael ficaram juntos durante todos esses anos. Durante esse meio tempo, Tatiana contou para o Rafael do plano do assalto ao Banco da Espanha. Foi Tatiana que disse para o Rafael todos os detalhes e introduziu ele desses pormenores, né? Não foi o Berlim. Então, o que o Rafael sabia do plano foi o que a Tatiana contou para ele, porque depois daquele momento, ele e o pai Berlim nunca mais se encontraram, porque Berlim se deixou ser preso, né? E logo depois que Berlim saiu da cadeia, ele entrou no assalto à Casa da Moeda e morreu por lá mesmo. Guardem isso, então. Rafael sabia de parte do plano do assalto ao Banco da Espanha a parte idealizada pelo seu pai, mas ele não sabia o todo, porque, no final, a última parte do plano foi idealizada pelo professor e ele só contou essa parte para o Palermo. E o professor, ele já tem prática nisso, né? Ele é expert em pegar ideias boas e transformar em assaltos que dão certo. Ele fez isso com o plano do seu pai de assalto à Casa da Moeda. Ele pegou uma ideia que estava ali meio cru ainda e fez aquilo ficar bom e o assalto deu certo. E, da mesma forma, ele pegou a ideia do irmão de assaltar o Banco da Espanha e transformou em alguma coisa melhor. Berlim não sabia como sair do banco vivo. Ele só pensava em tirar o ouro de lá de dentro. Mas Berlim, ele gostava de correr riscos, né? Ele era um cara muito apaixonado. E Palermo, cego de amor por ele, também não estava pensando nisso. Ele estava embarcando na onda. Era de consenso entre todos do bando que só dava para sair de dentro do Banco da Espanha com vida trocando o ouro pelas suas vidas. Todo mundo achava isso. Berlim achava isso mesmo. Ele não entrando muito a fundo nesses assuntos. E foi essa ideia que o professor fez questão de colocar na cabeça de todos os membros do bando. Por isso que, quando Sierra confronta Tatiana e Rafael, Tatiana diz que ela sabe do plano todo e a parte que ela não sabe, ela deduz. A parte que ela não sabe é justamente a parte que o professor criou. Ela diz que sabe que eles vão tentar devolver o ouro para trocar pela vida dos membros que estão lá dentro, mas ela não vai deixar isso acontecer. Ora, até porque devolver o ouro era o mais óbvio que o professor poderia fazer. Durante o primeiro assalto, o professor deixou claro que ele não era um bandido comum. Ele não estava roubando nada das pessoas. Ele foi para a Casa da Moeda fabricar dinheiro. Aquilo ali não ia interferir na vida dos espanhóis. A quantidade de dinheiro que ele fabricou ali não ia causar um rombo de inflação e tudo mais. Então, assim, a vida dos espanhóis continuou muito boa. O professor queria vender uma ideia. Ele queria mostrar que eles são a resistência e conseguiu. E é por conta disso que eles são tão amados no país inteiro. Roubar a reserva nacional significa atirar o país e todos os espanhóis em um estado de anarquia, em um estado de desemprego máximo. E isso não casa muito bem com as ideias que o bando do professor apresentou lá naquele primeiro assalto, com as ideias que fez os cidadãos da Espanha gostarem tanto deles. Então, ninguém acreditava de fato que o professor fosse ficar com aquele ouro. Até porque, no começo desse assalto, ele revelou para a população toda que eles só estavam fazendo isso para mandar uma mensagem. Eles queriam resgatar o Rio. E é por esse motivo também que o bando continuou sendo apoiado pela população espanhola até o último minuto. Nem mesmo o Tamayo acreditava que o professor fosse ficar com ouro. O Tamayo chamou o professor de Robin Hood. Só que quando o professor falou que ele é um ladrão, filho de ladrão, irmão de ladrão e pai de um futuro possível ladrão, é que caiu a ficha no Tamayo e caiu a ficha para a gente também. Rafael e Tatiana, assim como o Tamayo, também não acreditavam que ele fosse ficar com ouro. E por isso que eles foram lá correndo roubar o ouro dele. Tatiana disse que ela não ia deixar o ouro voltar para o banco, que a parte mais difícil eles fizeram. O quase impossível que era tirar o ouro de lá, eles conseguiram. Então, ela não vai deixar esse ouro voltar. E é aí que nós entramos no conteúdo do bilhete do professor. Quando envia a Sierra para achar ouro, o professor escreve ali um bilhete bem rápido e ele fala alguma coisa no ouvido da Sierra. Eu fui voltar para assistir bem pausadamente a cena que ele escreve o bilhete. Então, eu assisti frame a frame, devagarzinho, reassisti e assisti de novo. E pelo tempo que ele estava escrevendo e pelo número de rabichos que ele fez no papel, não dava para o professor escrever mais do que uma palavra. A palavra, eu não consegui identificar exatamente qual é, mas com certeza é alguma coisa relacionada à família. Talvez seja a própria palavra família. Ou talvez seja a palavra avô. É alguma coisa que é muito simbólica para a família deles. Ou pode ser até mesmo Andres, o nome do Berlim. Lembre-se que Rafael estava brigado com o pai quando o pai morreu. Qualquer uma dessas palavras ativaria esse gatilho mental da família, esse gatilho mental familiar em Rafael. Depois disso, bastou o Sierra contar para eles a parte final do plano que eles desconheciam. que eles não iam nada devolver o ouro. Eles iam mandar de volta barras de ouro de latão. E isso foi o suficiente, porque a indignação de Tatiana e Rafael era justamente ter que devolver o ouro depois que tirou ele de lá. Por isso que Rafael olha meio emocionado para o bilhete e para aquele chão lá onde tiraram o ouro. Ele diz que era isso que ele ia querer, se referindo a seu pai. É óbvio. O cara que morreu brigado com ele e que Rafael meio que se sente culpado, porque ele roubou a esposa do pai. Tatiana pergunta se Rafael tem certeza que ele vai receber a parte dele. E Rafael confirma, deixando claro para a gente que se erra, fez ali algum tipo de negociação com o ouro. Eu fico com uma parte, você fica com outro. E assim, cá entre nós, muito tranquilo. Dá para dividir esse ouro para muita gente. No vídeo, o Palermo disse que eles tinham 4,3 bilhões de euros. Isso é tanto dinheiro, é tanto dinheiro, que nem os tataranetos dos membros do bando vão conseguir gastar. Galera, vocês não têm noção, mas um bilhão é muito, muito dinheiro. A gente pensa em uma pessoa milionária como sendo uma pessoa rica, mas uma pessoa bilionária é uma pessoa que tem dinheiro que não acaba. A pessoa pode fazer o que ela quiser e que o dinheiro dela nunca vai acabar. Só para vocês se ligarem, uma comparação rápida. Um milhão de segundos equivale a uma semana, enquanto um bilhão de segundos equivale a 32 anos. E eles tinham 4,3 bilhões de euros. Então imagina isso aí, quanto de dinheiro que eles têm. Dá para dividir aquele ouro entre todos os membros do bando, dos dois bandos, e ainda dava para dividir uma parte para a polícia se eles quisessem. Então assim, Sierra fez uma negociação ótima. Parabéns para Sierra nessa parte. E essa é a tradição familiar que o título do episódio faz referência. Uma família de ladrões. Quando Rafael pegou o bilhete do professor, deve ter vindo na mente dele, a história que o professor contou sobre o avô dele. O avô do Rafael, o pai do professor e do Berlim, era um cara que morreu em um assalto. Rafael lembrou que o seu pai também morreu em um assalto. E veio na mente dele que se ele não devolvesse ouro, se o ouro ficasse com ele, o seu tio também morreria em um assalto. Então no final, a decisão que o Rafael teve que tomar foi uma decisão muito simples. Ele ia poupar a vida do tio, ele ia salvar uma parte da tradição familiar e ainda ia ficar multimilionário, bilionário, quem sabe? Sierra ficou encarregada de tirar o ouro da Espanha e mandou todo o ouro para Portugal com um Benjamin ali durante a viagem para supervisionar. Eu achei acertado ter alguém de confiança do professor junto do ouro. Porque mesmo a Sierra tendo sido vital na final, vital na negociação, ela traiu já o bando uma porrada de vezes. Então eu achei acertado ter alguém ali com o pé atrás com ela. Então o Benjamin sendo da confiança do professor, eu fico mais tranquilo de que Sierra não vai desaparecer com esse ouro. Eu gostei muito, muito, muito do final. Embora eu estivesse acreditando até o último instante que o professor fosse morrer, eu fiquei muito feliz dele ter terminado vivo. Agora, quem eu não fiquei feliz de ter terminado vivo é o Arturo. Mano, que cara insuportável. E vou falar aqui para vocês, escrevam o que eu estou dizendo. Essa não foi a última vez que a gente viu o Arturo, não, porque teremos mais do Arturo muito em breve. Tem duas séries de La Casa de Papel já confirmadas, né? Confirmaram para 2023 a série do Berlim, né? Uma série focada no Berlim. Um spin-off falando dos assaltos dele por aí antes do assalto da Casa da Moeda. E ano que vem, já em 2022, tem a versão coreana de La Casa de Papel. E vocês querem apostar quanto comigo que o Arturo vai fazer uma participação nessa série. O final da série deixou claro que o legado do bando permanece. Nós vimos ali, nas últimas cenas, pessoas, né, admiradores pintando o Dalí nos muros da cidade. E lá na parte 3, né, durante um discurso do professor, nós vimos que essa onda Dalí tomou o mundo. Então, a versão coreana de La Casa de Papel nada mais é do que um grupo, né, de sul-coreanos tentando imitar os passos dos Dalís da Espanha. Eles ficaram sabendo, né, claro, esse roubo do assalto ao Banco da Espanha, da Casa da Moeda, tomou o mundo, essa onda dali tomou o mundo. Então, eles estão se inspirando nesse assalto que eles conhecem pela TV, pelos jornais. E é por isso que eles adotam os mesmos nomes, porque é uma forma de homenagear os assaltantes originais também, as pessoas que os inspiraram. Então, eles não vão recontar a história de La Casa de Papel só que com atores coreanos. Vai ser como se fosse um outro assalto, só que no mesmo universo. La Casa de Papel vai continuar existindo. Isso é o que eu tô acreditando. E nessa versão coreana, eu tenho certeza que vai ter o Arturito. O mesmo ator, não o Arturito versão coreana, não. É o mesmo Arturo que a gente viu aqui agora. Ele vai dar um jeito de ir pra Coreia do Sul pra encher o saco da gente nessa outra série também. Pra deixarem ele vivo no final dessa série, que tem que ter um objetivo. O cara tava à beira da morte e não fez nenhuma diferença. Ele tá vivo, ele tá morto. Então, ele tá vivo é porque querem utilizar esse personagem no futuro. E o que tem aí no futuro? A versão coreana. Então, escrevam que o Arturo vai aparecer por lá. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e deixa o seu like. Que tem mais vídeos de La Casa de Papel pra sair aqui no canal. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.